Em 19 de dezembro de 1997, estraiu o filme Titanic. Titanic se tornou um fenômeno de bilheteria em sua época. O filme teve um orçamento de 200 milhões, o filme recadou nas bilheterias 2 milhões e 226 milhões. Chegou nos milhões. Titanic, um filme muito bom. Titanic foi indicado a 14 Oscars, vencendo 11 prêmios, incluindo o melhor filme, Titanic. O filme Titanic é estrelado por Leonardo DiCaprio como Jack Dawson, Kate Weasley como Rosie, membros de diferentes classes sociais que se apaixonam durante a fatídica viagem inaugural no navio de Southampton para Nova York em 15 de abril de 1912. Titanic é um ótimo filme. Esse filme eu assisti várias vezes na TV aberta. Titanic é um curto fundo para esse filme. É um filme muito bom. É um filme que estreou em 1997. Tchau, Titanic é um ótimo filme. Tchau. 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 Tchau.